Ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, ei papagaio, que esperança, que sumiu, sumiu, sumiu Diário da Nina Meu querido diário, eu conheci uma fazendinha, achei muito bacana É um lugar muito bonito e com cheirinho bom de mato Passeei por tudo, em uma carreta puxada por um trator, que divertido Tem um viveiro de pássaros lindos, com araras, papagaios brasileiros, gralhas azuis e até um tucano, demais Continuando o passeio, chegamos na horta, logo pensei num saladão, com couve, alface, tempero verde, cebolinha e até pimenta Hum, que delícia, conheci o pé de pano, um amor, me deu até uma carona Vi outros bichos da fazenda, como avagos, capritos, ah, e muitos outros Mas o mais legal, foi andar a cavalo, eu adorei diário Diário, nas próximas férias, eu vou pedir pra minha avó, pra passarmos uns dias na fazendinha Quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas, é de poesia que elas estão falando Olá, está entrando no ar mais uma edição do seu Jornal Legal A notícia visual Com Carlos Arroba, que sou eu, é A Netmail, eu aqui, ó E ainda Robinson, o ratinho O mouse do Arroba e Bitbit A caneta da Net E é a visão a nossa notícia de hoje Ah, a visão ocorre porque os olhos capturam e transformam a luz em sinais para o nosso cérebro Ou seja, os olhos captam as imagens, mas quem vê é o cérebro Por isso, nem tudo que a gente vê num primeiro momento é aquilo que é A isso se chama ilusão de ótica Quantas pernas tem o elefante? Quatro ou mais? Esta imagem é só um desenho parado, mas parece que se mexe, não é? E agora, uma matéria super especial, com o Tinta Oi Arroba, oi Anete Eu estou na frente do Instituto Santa Luzia Onde crianças cegas, evidentes, aprendem a ler E tudo mais que se aprende numa escola Oi, eu sou o Leonardo, tenho nove anos e estou no quarto ano E eu sou a Giovana, tenho dez anos e também estou no quarto ano Muito prazer, Tinta Oi, prazer é meu Hoje a gente vai ler pra ti Eu leio em braile e o Léo em tinta O Boi Tatá Eu ouço falar da Ira E no Boi Tatá Será que poderia ver um deles hoje? A Yara pode, respondeu-se assim Porque há uma pequena que mora aqui em certo ponto do rio Mas Boi Tatá não Nós estamos na sala Avas Que quer dizer Atividade da Vida Autônoma e Social Ah, Giovana, qual é a atividade que você está fazendo aqui agora? A gente fez esse enfeite Ah, um enfeite, é corte e costura? Sim Muito legal Que interessante o modo como a amiga do Tinta Leu Se chama Braile E é formado por um alfabeto Feito de furinhos em alto relevo Que é lido através do tato Puxa, que bacana, né? Oh, assim nos despedimos de mais um Jornal Legal A notícia visual Tchau Ai, é linda a matéria Galeria de Arte Lera Tudo de bom Oi, Samuca Tudo bem? Oi, Nina Eu vou bem E tu? Ah, eu vou assim mais ou menos, Samuca Ih, Nina Por que assim mais ou menos? É que eu vi um filme assustador na TV E agora eu não estou conseguindo dormir Oh Olha só Eu acho que eu posso te ajudar Deixa eu te mostrar este livro aqui, ó É a história da Chapeuzinho Amarelo Ué, mas não era o Chapeuzinho Vermelho? Ah, essa é outra Chapeuzinho E a história dela foi escrita pelo Chico Buarque de Holanda A Chapeuzinho Amarelo era uma menina que tinha medo de tudo Medo de bichos, de doenças e mais um monte de coisas Por isso, ela quase não saia de casa Nem pra brincar com os amigos Nem pra isso A menina tinha tanto medo Que passou a ter medo até de coisas que não existem Como um lobo que ela inventou Que nem o monstro do filme que eu vi É isso aí, Nina Mas um dia, a Chapeuzinho decidiu que não queria mais ter medo dessas coisas E criou uma brincadeira E que brincadeira é essa, Samuca? Ah, isso você vai ter que ler pra saber, Nina Ah, e eu vou mesmo Até já perdi um pouco do medo dos monstros Ler é tudo de bom Tchau, Samuca, tchau Tchau Lá vem a turma Zecão Acorda, Zecão O dia tá lindo Vamos pro parque, cara Zecão Ai, Tuca Só mais cinco minutinhos, por favor Oh, chega de preguiça A gente tá precisando queimar umas gorduras no churrasco de domingo Vamos pro parque brincar Eu até já arrumei um frisbee Frisbee? É Oba E aí, mais uma vez Vai lá Pega, Zecão E é um E é dois E é três Vai lá Vai lá Vai lá Pronto E agora que eu posso, Tuca? Oh, agora tem que trazer de volta, né? Claro Isso Ô, Juga Ô, Juga Tem uma coisa que eu não entendi, Tuca Quê? Se tu queria que eu trouxesse de volta Por que que jogou tão longe? Oh, porque é assim que se brinca, cara Ai, tá Tá bom Toma aqui Tá, então vamos lá Vamos fazer de novo Mais uma vez E é um E é dois E é três Vai lá Vai lá Olha aqui, ó Vou te dizer uma coisa Esse jogo não faz nenhum sentido Como que não? Olha aí Olha aí Esse cachorro malandro Olha aí Pegou o frisbee Vai lá Vai lá Meu frisbee Volta aqui Vamos lá Esse frisbee não é do meu dono, é? Ei É claro que não Esse frisbee é do meu dono O Tuca O que que eu vou fazer? Eu vou ficar na rua, hein? Não, 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 não Claro que não Nós vamos dar um jeito nisso Vamos procurar agora Vem Pra onde? Pra que lado? Vamos pra lá? Pra cá? Procura Não pode ir até lá Ah, não podemos Sabe por quê? Porque nós viemos da Argentina E é muito longe Argentina? É Mas isso não é um time de futebol Que joga com o Brasil de vez em quando? Bueno, le explico Na verdade É País Pô, cara Te sumiu? Achei que tinha te perdido, né? Secão Não, não Não me perdi É que sabe Acontece Espera aí Quem é esse cachorrinho? Eu? Não foi ele que roubou o nosso frisbee? Não, não, não O Paco não roubou nada Ele só se enganou de frisbee Oh, Paco É Então esse é teu nome? Isso, encansado Olha cá, cara Cadê teus donos? Então, esse é o problema Ele se perdeu A gente tava tentando achar Tu sabe se a Argentina fica muito longe? Os donos do Paco são de lá Argentina? É, Argentina Oh, isso é muito longe? Secão Eles falam até outra língua por lá Oh, Deus meu Já senti que eu vou ficar na rua, hein? Não, não, não Não, eu já disse que não, Paco Se a gente não achar os teus donos Eu te adoto O quê? Recadinho Gente, tão forte Muito forte Agora vem você fazer brinca lá fora Eba! Mexa-se Mexa-se Oi Olá Chegou a hora do mexa-se Quais são os animais que pulam? O sapo O canguru Tem também o famoso coelho E aí? Será que existem Outros animais que pulam? Eu me despeço Com uma boa pulga Tô 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto